Tiago Novaes é um amigo muito querido, um baita escritor, um documentarista super interessante, alguém comprometido com a cultura literária, num país em que a questão da leitura é uma questão ética e política e ele também é um professor de literatura, um professor de escrita criativa, alguém que eu acho que merece a nossa atenção.